Aí eu lembro que uma vez o médico falou comigo assim, pastor, preste atenção, ele veio falar comigo e pra ele começar a entender um pouco do meu funcionamento, ele quis entender como é que era a minha alimentação, como é que era a minha rotina com comida. Então, você sabe que pra você ter uma vida saudável, não adianta você só ir pra academia, correto? Não adianta só fazer exercício, pra você ter uma vida saudável, você tem que deixar algumas coisas de lado, né? Deixar de comer algumas coisas, deixar de comer outras coisas. Eu, por exemplo, eu não como muito, Mariana, eu como muito? Como muito, assim, volume? Não, eu não como muito, eu como errado, né? Eu não como muito, assim, eu não sou o tipo de pessoa que senta, aí come hambúrguer. Eu, por exemplo, eu não vou falar o nome da pessoa aqui, não quero falar mal de ninguém. Nome de Jesus. Mas eu já fui, depois de culto, jantar com duas pessoas, que o cara pediu, eu quero uma água, uma coca e um suco. Falei lá. Só que eu queria pagar, eu fiquei pensando assim, na bebida tá assim, imagina no jantar. Não vou falar o nome do Eliel Lima aqui de jeito nenhum. Escute. Cara, Eliel é desses, sabe? Que ele chega no restaurante e fala assim, me dá uma água com gás, um suco de laranja e uma coca sem gás. Dá pra você escolher alguma coisa, eu não sou desse. Eu não como muito, eu como errado. Tem mais alguém que é assim? Levante a mão, confessa o teu pecado. Hoje é noite, confessar o pecado. Levanta a mão, vai, eu também, pastor, como errado. Por exemplo, eu não resisto, irmão. Pra mim, acordar de manhã e não comer aquele pãozinho quente. Com a manteiguinha amarela mineira. Eu já tô cheio. E aquela carequinha com café, com leite, cara. Aí o cara fala assim, mas esse leite tem lactose. Mas Jesus tá ali. Eu falo, rapaz, com lactose e tudo, eu sinto Deus desse café. Pastor, não pode. Porque você tem... Agora eu descobri esse negócio, gente. Como é que o nome disso é? Intolerância à lactose. O povo tá tão intolerante que até a lactose tá sofrendo. Que coisa, gente. Que sociedade intolerante. Na nossa adolescência não tinha isso. Até a lactose, Jacobina, tá sofrendo. Rejeição. Ó, pastor não pode comer pão, porque pão tem trigo. Falei, Jesus. Aí agora tem que tirar pão, tem que tirar o leite. Ou seja, você sabe que tudo na vida você vai ter que tirar alguma coisa pra ser saudável. Vou repetir. Tudo na vida você vai ter que abrir mão de algumas coisas se você quiser ser saudável. Vida financeira. Você quer ver sobrar dinheiro? Começa a gastar menos com porcaria. Vai ver o tanto de... Você já teve a curiosidade de pegar no final do mês, ver o que você gastou? O tanto de coisa que você gastou. Você fala assim, pra que eu comprei isso, gente? Seu Silêncio, nunca usei. O tanto de coisa que a gente compra. Porque a gente tava com a galera e a gente acabava comprando. Hã? É ou não é? Aí você vai ver. Se você gastar menos com besteira, vai sobrar. Agora você vai perceber que pra multiplicar o dinheiro, não adianta só deixar de gastar. Aí você tem que usar outro método. Aí você vai ter que usar outro tipo de ferramenta. Que não é só deixar de gastar. Você vai ter que aprender, vai sentar com alguém aí que vai te ensinar. Tem muitas pessoas profissionais nessa área. Vai te ensinar a investir do jeito certo. Quais são os investimentos? Qual o tipo de retorno que tem? Esse aqui vai te dar 0.5. Esse aqui 0.8. Se for Bitcoin, foge. Aleluia. Porque tá prometendo muito e não tá entregando nada. Ou seja, você vai começar a aprender. Faz sentido o que eu tô falando? Fato é que se eu quiser... A maturidade vai ensinar a gente. Isso é coisa de gente mais madura. Quanto mais maduro a gente fica, a gente aprende que não dá pra fazer tudo e ter resultados extraordinários. pra ter resultados extraordinários na minha vida. Por exemplo, como é que você quer ter relacionamento com Deus se você não tem nenhuma Bíblia? Ah, eu vou pregar. Não, pastor. Eu sou íntimo de Deus. Você lê a Bíblia, filho? Não, mas eu ando num mistério. Tchui. Tché. Ui. Flow. Entendeu nada, bebê. Então, seja, alguma coisa... Pastor, é porque eu não tenho tempo, não. Deus não é a sua prioridade. Por quê? Não é, tá falando. Mas fato é que pra eu poder ter crescimento em alguma área da minha vida, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. Diga comigo assim, pra cada estação, uma renúncia. Pra cada conquista, uma escolha. Irmão, assim é a vida. Se você quiser... Olha aí as pessoas que crescem na vida profissionalmente. Cara, deixa de viajar. Cara, deixa de gastar dinheiro. A menina deixa de se cuidar por um monte de coisa. Por um tempo, por um período, é esforço, dedicação, é empenho, é acordar mais cedo, aí vai pra cima, aí vai... E como é que você tá? Você tá sumida? Tô sumida agora. Daqui a pouco você vai ouvir você falar de mim. Não. Então, o fato é o seguinte. Se você tem dificuldade de fazer escolhas, deixar algumas coisas, dizer adeus pra outras, você jamais deveria esperar por uma vida incrivelmente abençoada. E tudo na vida é assim. Por exemplo, vamos confessar pecado hoje aqui. Quem tem dificuldade de abrir mão de alguma coisa, às vezes, na vida? Levante a mão. Levanta a mão. Aê. Vendo? Olha, essa aqui é pior. Quem tem dificuldade de dizer não? Se puder, levanta os pés. É horrível. Tanto que a gente tem dificuldade de abrir mão, de dizer não. Eu tava falando hoje de manhã, 2018 foi um ano muito difícil pra mim. Acho que foi o ano mais difícil que eu vivi ministerialmente e tal. E eu descobri por quê. Eu adquiri uma doença e nem sabia que era doença. Mas eu já tô curado, graças a Deus. Me custou muito, me deu muito prejuízo. 2018, eu vivi uma fase muito difícil. Eu sabia que eu tinha que tomar decisões e eu não tomava. Eu sabia que eu tinha que dizer não e eu não dizia. E sabe o que aconteceu comigo? Eu me tornei um acumulador. Eu nem sabia que tinha essa doença. Eu me tornei um acumulador. Se você fosse da minha casa, você ia ficar assustado. A minha garagem era lotada de coisas. Tudo que eu encontrava, eu comprava. Tô te falando de verdade. Se você tivesse uma geladeira que custava mil reais, se você tivesse vendendo por 300, eu comprava. Pra quê, pastor? Não sei. Só pra ter o prazer de comprar. E aí, os meninos daqui da igreja iam lá em casa pra às vezes conversar comigo. Pastor, quer falar um negócio assim? Vão lá em casa. Chegava lá em casa. Lembra de a comida? Minha garagem era lotada. Tinha sofá na minha garagem. Lembra, Felipe? Lembra, Igor? Tinha sofá, tinha armário, geladeira. Hã? Eu fiquei viciado em leilão online. Tem gente viciada em jogo online aqui. Eu vou descer aí. Eu fiquei leilão online. É um negócio muito bom, mas tem que tomar cuidado. Se você estiver mal como eu estava, você vai ficar ruim também. Eu comprei tudo. E aí, aconteceu que eu vi quando uma vez eu cheguei na garagem, era tanta coisa na minha garagem que eu falei, eu não estou bem, não. Aí, eu comecei a dar. O pessoal da igreja, não, pastor, que sofá bonito, pode levar. Por que você comprou? Não sei. Era um vazio que eu tinha dentro de mim. Eu tinha dificuldade em dizer não e eu comecei a acumular aquele treco ali, acumular, acumular, acumular. E é louco, porque isso aí a gente vai fazer na vida espiritual também. Impressionante como um tempo a gente vai aprendendo a acumular coisas que não fazem sentido nem para a vida dos outros, quanto mais para a nossa. A gente é a geração da esponja. A gente pega tudo que os outros jogam fora. A impressão que dá é que a gente gosta que a sociedade transforme a gente em lixeira. Tudo que vão jogando a gente vai retendo. Joga qualquer palavra para a gente, a gente aceita. Joga qualquer comentário, a gente aceita. Joga qualquer crítica, a gente aceita. Mas eu estou aqui para quebrar essa maldição na tua vida. Você não é lixeira. Bate na mão de quem está perto de você e diga assim, você é filho, você é herdeiro. Não aceita qualquer coisa, não. Não deixa o mundo jogar qualquer coisa em você, não. Você tem teu nome escrito no livro da vida. Tem coisa grande de Deus para a tua casa. Fato é que a gente precisa aprender na verdade o que a gente realmente deve evitar. quais são os tipos de coisas que, por exemplo, Deus faz questão que a gente tira da nossa vida. Hoje é noite para tirar. Fala comigo, hoje eu vou tirar. Faz assim para quem está perto de você. Hoje eu vou tirar. Sai. Sai da minha arma. Sai para lá. Sai. Hoje vai sair muita treca. Hoje é noite para balançar árvores. Sai. Fruto podre. Pula. Você sabia que tem coisa que para Deus não faz a menor diferença se a gente tira ou não da nossa vida? Não atrapalha o teu relacionamento com Deus? Eu vou dar só um exemplo. Não vou entrar em detalhe. Depois a gente conversa sobre esse detalhe. Mas quando eu abro caixa de pergunta, quando 90% dos meus amigos pastores abrem caixa de pergunta, a pergunta que mais se faz é assim, pastor, pode tatuagem ou não pode? Eu não vou entrar nesse mérito, mas você sabia que para Deus tua tatuagem não faz a menor diferença no teu relacionamento com Ele? Deus não importa se você rabiscou o teu corpo interessa que o teu nome esteja rabiscado no livro da vida. Para Deus interessa que você tenha um gravado no teu coração a palavra dEle. Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? Eu não vou entrar nesse mérito, mas sabe como que tem gente que se afasta de Deus porque se sente rejeitado? Porque tem rabisco no corpo de coisas que você fez lá atrás e Deus está assim, vamos embora, rapaz, eu estou olhando o teu coração. Vem para mim que tem coisa grande para você. enquanto você está preocupado com a opinião dos outros, eu estou preocupado com o teu coração. Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? Então existem coisas que a gente acha que Deus quer que a gente tire da nossa vida e para Deus não faz a menor diferença. Por outro lado, existem outras coisas que essas sim que é que nós vamos falar hoje. Essas vão fazer toda a diferença no nosso relacionamento com Deus na nossa caminhada a partir de hoje. Tem um monte de coisa que a religião colocou como regra, instituiu como doutrina, como dogma, até para nos proteger. Vou te dar um exemplo. Outro exemplo da tatuagem. Tatuagem não fere tua relação com Deus. Tatuagem é um problema para você com a sociedade. Você todo tatuado vai arrumar emprego? Tem mais dificuldade em arrumar. Você pode ter certeza. Todo tatuado você vai andar em algum tipo de jeito, em um grupo de pessoas que as pessoas vão olhar diferente para você. Isso é fato. Agora, pastor, como é que Deus me vê? Deus não vê o exterior. Deus vê o coração, gente. Alguém está aí entendendo o que eu estou falando hoje? Então, quando você tomar emprego, Mariana não gosta. Então, imagina se eu fosse todo tatuado, apesar de eu achar, eu acho bonito. Tem algumas tatuagens que eu acho bonito. Tem outras que eu não acho. Símbolo do Fluminense. Terrível. O cara bota o símbolo do Vasco. O que é isso, irmão? O que aconteceu? Não é? Terrível. Isso causa uma opressão na vida. Isso causa repulsa na pele. Aí o Vasco cai, a pele cai. Aleluia. Fica ligado. Volta aqui. Então, olha só. Entendeu? Se eu tivesse, talvez eu teria me afastado de Mariana. Talvez ela teria olhado para mim e disse o que eu fiz? Casei com ela e fiz depois que eu casei. Aleluia. Eu coloquei a assinatura dela aqui, no lugar da minha aliança. Pega a visão. Como é que ela vai dizer não para isso aqui? É ruim. Isso é um detalhe, né? O que mudou a sua relação com Deus, pastor? Nada. Então, vamos ter maturidade para discernir isso aqui. Agora, existem outras coisas que essas sim. Deus faz questão que a gente tire, elimine da nossa vida. As doutrinas e dogmas que as religiões colocam, que os lugares e os ambientes colocam. Inclusive, deixa eu dar uma palavra aqui. Se o ambiente que você frequenta não aceita, respeita. Respeite as pessoas que estão lá antes de você ter chegado. É assim que a gente deve ver. E é uma palavra até para essa nova geração. Aprenda a respeitar os lugares aonde chegaram antes de você as pessoas que estão lá. ponto final, acabou. Cobre o teu braço, cobre a tua perna, se cobre todo, cobre a tua cara, deixa só o olho assim, acabou, pronto. E vai viver a sua vida. Rabiscou porque quis, bebê. Então, essas regras, muitas delas são impostas por situações, por circunstâncias, por lugares, por pessoas. Devem ser entendidas, compreendidas, mas não quer dizer que elas impedem o meu relacionamento com Deus. Fazem diferença na minha caminhada. agora existem outras que sim. Hoje eu quero te ensinar quais são essas regras, essas coisas. Na verdade, essas coisas que se você quiser desfrutar de uma vida plena e abundante em Jesus, aquela que Jesus conquistou na cruz para nós, algumas coisas eu vou ter que aprender a evitar. Diga comigo, eu preciso evitar algumas coisas. Urgentemente, se eu quiser desfrutar da vida abundante que Deus tem para mim. Você pode dizer isso para quem está perto de você? e você diga assim, algumas coisas eu vou ter que tirar, viu? Fala para ele, fala. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova e a prova das coisas que não vemos. Presta atenção. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha que coisa interessante. Uma das coisas que o escritor de Hebreus vai nos mostrar é o contrário de fé. O que é o contrário de fé? Por exemplo, fala uma coisa que é o contrário à fé. Vamos lá. Fala, Gisele. Incredulidade. Mais o quê? Medo. Dúvida. Vai, fala. Ansiedade. Tudo coisa que a gente tem. Tem uma pessoa que está no culto assim, Gisele. Ele está falando tudo de mim aí. Eu estou tudo com isso aí. É diagnóstico? Olha o que o escritor de Hebreus vai nos ensinar aqui. O contrário de fé. Olha que loucura isso aqui. O contrário de fé é vazio. Fala comigo, vazio. Vamos lá, diga, vazio. Por que vazio, pastor? Porque a terra estava sem forma e vazia e pela fé a palavra diz deixa o texto aí pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de modo que aquilo que não se vê foi feito não foi feito do que é visível de forma que o invisível veio a existir pela fé daquilo que é invisível ou seja o contrário de fé é vazio porque crer em Deus é preencher os vazios da nossa vida é da forma aquilo que está sem forma escute isso a ressurreição deu forma ao vazio da morte a palavra com poder criativo preencheu o vazio da nossa alma alguém chegou aqui nesse lugar um dia carregando um vazio tinha diploma tinha dinheiro tinha amigos em volta mas tinha um vazio mas pela fé esse vazio foi preenchido pelo Espírito Santo e olha que louco isso o Espírito Santo vem preenche todo vazio pela fé na nossa alma quantos aqui foram preenchidos pela presença do Espírito Santo levante a mão e diga eu mas olha o tanto de coisa que você tinha na vida mas havia um vazio não existe nada mais vazio que viver uma vida sem propósito acordar segunda-feira amanhã daqui a pouco você vai pra casa dormir e eu te pergunto você acorda por quê? pra ganhar dinheiro? que vida vazia você tem você acorda segunda-feira pra quê? pra trabalhar? que vida vazia você tem você vai dormir essa noite pronto e alegre pra acordar no dia seguinte por quê? você consegue responder o porquê da tua vida ou não? ah porque eu tenho emprego eu tenho horário pra chegar ou seja que vida vazia qual é o propósito você levantar de manhã todos os dias tomar o seu banho ir pra guerra e dizer eu vou viver a melhor segunda-feira da minha vida porque eu tenho um propósito minha missão é o meu propósito meu trabalho é o meu propósito tudo que eu vou fazer hoje é um propósito de Deus por onde eu andar o propósito de Deus está andando comigo você sabia que existe mais gente tirando a própria vida por causa de vazio na alma do que por causa de problema? pode olhar aí dia que você for pastor que você for visitar muita gente que você precisa visitar você vai ver porque você tentou tirar a vida não sei pastor tem um vazio horrível aqui mas mora bem tem trabalho tem família às vezes tem filho às vezes tem casa às vezes tem carro que motivo é esse? entre aspas não tem motivo está tirando a vida por causa do vazio não é por causa de problema porque problema todo mundo tem eu tenho o meu você tem o seu por isso que a primeira coisa que a gente precisa evitar na nossa vida diga comigo a primeira coisa que eu preciso evitar na minha vida é o vazio de uma vida sem propósito pega teu irmão que está perto de você diga assim você precisa preencher esse buraco fala para ele você precisa viver de propósito você precisa levantar de propósito você precisa levantar e acordar segunda-feira com propósito terça-feira com propósito você precisa trabalhar de propósito porque você está ganhando dinheiro tem que ter propósito nisso é por isso que o diabo quer colocar um vazio dentro da gente o vazio de uma vida sem propósito uma ignorância quanto a nossa missão e quanto aos dons que Deus tem nos dado tome cuidado com isso se eu fosse você sair desse culto ou antes de acabar esse culto já ficava ligado em procurar alguém e dizer eu quero servir onde é que está precisando de gente aqui eu quero servir eu quero ser útil eu quero colocar meus dons ao reino eu quero colocar minhas finanças ao reino eu quero colocar meus talentos ao reino eu não posso mais viver vazio de propósito começa hoje se coloca à disposição preenche seus dias preenche seus horários preenche seus pensamentos alguém disse que uma mente vazia é uma oficina do inferno você precisa urgente hoje entender que você foi criado para resolver um problema nesse mundo que ninguém pode resolver é só você eu vou repetir tem coragem de olhar para alguém e dizer assim tem alguma coisa fala para ele tem alguma coisa nesse mundo nesse tempo que só você vai resolver nem adianta me ligar quem resolve é você fala para ele tem alguma coisa que é de Gisele tem alguma coisa que é de Isaac tem alguma coisa que é de Cristiano tem alguma coisa que é do Marquinho levanta tua mão e diga tem alguma coisa que eu sou útil para esse tempo nós fomos escolhidos qualificados por Deus para sermos a perfeita solução na vida de alguém escute você não foi escolhido para ser a solução para todo mundo mas para alguém foi oi meu Deus tem 30 pessoas entendendo o que eu estou pregando aqui tudo bem eu não sou para todo mundo nem todo mundo vai gostar de mim eu já virei essa página há muito tempo tem gente que não gosta da minha calça do meu jeito acha que eu grito demais acha que eu sou de São Gonçalo não deveria nem dizer que sou mas eu tenho orgulho de dizer que é de lá que eu vim eu não tenho problema com a minha identidade meu amigo agora tem gente que tem problema eu não gosto dele ótimo tem um monte de gente que gosta uma inclusive quis casar comigo porque ela falou eu não só gosto quero viver com ele todo dia quero cheirar cheirar o punzinho dele ai que delícia aleluia ai do jeitinho que eu gosto irmão tem gente que gosta tanto de você que gosta até disso não estou dizendo que é o caso da Mariana que ela não gosta de meu Deus não é para todo mundo mas é para alguém vou repetir não é para todo mundo mas é para alguém eu vou pregar para quem está aqui não é para todo mundo mas é para alguém olha para teu irmão eu digo assim nem todo mundo vai gostar de você mas alguém gosta alguém foi chamado para isso alguém precisa de você sorrindo alguém precisa de você de pé alguém precisa de você pregando alguém precisa de você andando e correndo Nesses dias Bora Não dá pra viver Mais coisa, sabe, alimentando Esse vazio existencial O meu propósito tem a ver com alguém Que está perto de mim E está afrentando uma dificuldade Que só eu posso resolver Isso é bíblico 1 João capítulo 3, versículo 17 Diz assim, olha que louco isso Vamos ler comigo, vai Se alguém, vai bem alto, vai Versículo 18, vai Filhinhos Não amemos de palavra nem de boca Mas de ação e em verdade Cara, olha o que a Bíblia está dizendo Se alguém tem recurso Qualquer pessoa tem recurso Qualquer tipo de recurso Material, talento, dom Um telefonema que você conhece Alguém pode resolver o problema de alguém Se alguém tem um recurso E vendo o teu irmão Escute, percebe que a Bíblia está falando De alguém que está perto De alguém que está próximo De alguém que tem familiaridade com a gente Pastor, eu não sei qual é o meu propósito Eu estou numa dúvida Eu não sei qual é o meu propósito Bem, você não tem um problema De descobrir o teu propósito O teu problema é que você não chega perto de ninguém Você nunca vai saber Qual é o teu propósito Enquanto você continuar longe das pessoas Por que, pastor? Porque propósito É algo que Deus coloca na vida de alguém Para que seja usado na vida de alguém Você nunca vai ver Uma laranja chupando uma laranja Uma laranjeira dá fruto Para que alguém Vai lá e faça o quê? Chupe a laranja Uma mangueira dá fruto Para alguém Se deliciar com a manga Tá? Tem alguém aí? Amém? Então, você produz fruto Vou falar com você Que tem 15 pessoas batendo palma Segura Espera aí Cara Qual é o sucesso de um ministério como o meu Se eu ficar em casa fazendo tudo que eu faço aqui? Olha o tanto de gente abençoada Quando eu saio da minha casa Você sabe quais são os problemas Que eu tenho que enfrentar amanhã? Você acha que eu tenho problema Para me enfrentar amanhã? Você acha que eu tenho treta Para resolver amanhã? Você acha que tem advogado Querendo conversar comigo? Você acha que tem gente Que já me traiu? Você acha que tem gente Que está me roubando? Você acha que tem gente Que fala mal de mim? Você acha que todo mundo é Oh Too bad Oh O que que faz o cara sair de casa Sem perder o foco? Ficar dois dias estudando uma palavra Para encorajar você Sabe o que que é? Eu nasci para isso Eu nasci para isso Se eu não fizer isso Eu estou errado Porque eu nasci para isso Você não vende para ganhar dinheiro Você vende porque você nasceu para vender Você não entrega porque você quer receber algo em troca Você entrega porque você nasceu para entregar Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Você nasceu para isso Por isso que quando os dias estão nublados Quando tudo está dando errado Lá está você Seis horas da manhã levantando Tomando banho Se arrumando Indo para o trabalho O diabo tem certeza Que você não vai sair de casa E lá vai você com a Bíblia na bolsa Tem dez pessoas entendendo Que eu estou pregando aqui Lá vai você para o trabalho Lá no teu trabalho Tem um monte de zenda Dizendo Eu duvido que ela vai chegar Eu duvido que ele vai chegar Foi uma semana horrível Foi um dia difícil É impossível que ele vai vir trabalhar essa semana Lá chega você Você é segunda-feira Cheio de fé Para viver a melhor semana na tua vida Por quê? Porque você nasceu para isso Para viver o teu propósito Qual é a garantia que você vai ter uma semana incrível? Nenhuma Mas você vai Por que você vai? Porque eu estou vivendo o meu propósito Os caras ficam doidos, irmão Os caras ficam assim Não dá para parar ele não Ela não para de jeito nenhum Nós tentamos no casamento dela Continuar firme na igreja Nós tentamos com os filhos dela Ela não para de orar Só ora cada vez mais Tem alguma mulher do pink Entendendo que eu estou pregando aqui? Provérbios capítulo 3 Versículo 27 Quando lhe for possível Não deixe de fazer o bem A quem dele precisa A quem dele precisa Não diga ao seu próximo Volta amanhã Que eu vou te dizer algo Se você pode ajudar ele Por que Deus está falando isso? Porque o amanhã não existe, irmão A gente só tem o dia de hoje Tem muita gente que vai se arrepender de dizer assim Depois eu te ligo Olha o silêncio da morte Tem muita gente que vai se arrepender de não ter ligado Não ter ido buscar Não ter ido na casa E aí, vai esperar o arrependimento? Ou vai ouvir Deus dizendo para você É hoje que eu vou te usar? Seja a solução rápida na vida de alguém Rápida Se você não pode ser a solução Deus vai te usar Para lembrar de alguém que pode ser a resposta Quantas vezes Eu não tinha a resposta Mas conheci alguém que tinha Pegou isso aqui? Quantas vezes vocês me pediram ajuda Eu não sabia o que fazer Mas eu lembrava de alguém Só um minutinho, rapidinho Pegava o telefone Aqui, onde você está? Pode fazer isso aqui Acabou Então, às vezes Eu não tenho a solução Mas eu tenho a conexão com a solução Vou te dar um exemplo bíblico, tá? O carcereiro O cara que estava preso com José Não podia fazer nada para o José Mas quem estava no palácio podia Aí olha José para o cara Avisa lá o faraó Que eu estou aqui Tenho um negócio para falar para ele Eu declaro que Deus vai colocar pessoas Perto de você Que serão conexões poderosas E mais do que isso Deus vai colocar você Como resposta de conexão Na vida de alguém Ainda que você não tenha a solução Você vai se conectar com a solução Quem recebe isso aqui, diga amém O que é mais importante para Deus? Mais importante para Deus É o nosso desejo de Resolver e servir problemas Simples O que eu vou ganhar com isso? Não sei Mas se eu não fizer Eu não estou servindo ao meu propósito Então começa hoje Sair dessa noite aqui Decidido rápido a se envolver Os projetos do reino de Deus Basta desse vazio de propósito Que você tem vivido Chega A fé precisa ser equipada De estratégia A fé precisa de posicionamento Do contrário É igual ter uma Ferrari Irmão, quem gostaria de ter uma Ferrari? Levanta a mão Se Deus te der uma Ferrari agora Tu consegue pagar o IPVA? O Jorginho falou Já tem até para quem vender O Jorginho vai montar o repasse Do dia seguinte Pá Tem gente que está com fé Igual ter Ferrari na garagem Não poder usar Ok? Em nome de Jesus, irmão Começa a usar Se Deus está te dando Deus está falando Pode usar Não, você não pegou o que eu falei Pega na mão de alguém Diga assim Se Deus te deu, meu filho Pode usar Vai, usa 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 a tua fé Usa a tua fé Você tem fé aí Mas a minha fé parece pequena É mentira A tua fé é suficiente Para transportar os montes Mas ela precisa ser Usada Eu nunca vou esquecer O dia que eu estava malhando lá Raríssimo isso Por isso que Deus fala tanto comigo Nessas coisas raras Eu estou malhando Aí vem um cara fortão Perto de mim Sai para lá, Satanás Aí eu vi o cara Mó maromba Mó fortão E eu com aquela bolinha Pequenininha Aí sabe o que Deus falou Eu nunca mais que Deus falou Com o menino Você tem tanto músculo Quanto ele Só que ele exercita Há muito tempo Você não Eu fiquei Né? Mas eu pensei Eu sou indagador Eu sou meio questionador Eu falei assim Mas eu não tenho anabolizantes Eu não tenho Fato é que Todo mundo aqui tem fé Eu vou repetir Querido Você que está visitando a gente hoje Você tem fé E eu te provo Você tem tanta fé Que tu vem para a igreja Domingo à noite Final do Carioca Você está aqui Igreja entupida Não tem lugar Confusão Você enfrentou Estacionamento lotado Você tem que parar o carro Lá na rua do caramba Lá não sabe nem se vai ganhar multa Lá na rua Ah meu Deus do céu Ah eu vou O que você vai? Não sei Todo mundo está rindo Me chamaram Me convidaram Você tem fé Você só não está exercitando A sua fé Mas a partir de hoje Você vai começar a exercitar A sua fé Você vai começar a colocar A sua fé em prática Alguém levanta a mão E recebe essa palavra Tu vai começar a experimentar O sobrenatural de Deus Porque você começou A colocar a sua fé Em ação O escritor de Tiago Diz assim no capítulo 2 Versículo 17 Lê comigo Vai Assim também A fé Sem obra Não for acompanhada De obras Está morto O que você Alguém dirá Eu tenho fé Eu tenho obras Mostre-me a sua fé Sem obras E eu te mostrarei A minha fé Pelas obras Olha que louco isso Então percebe que É uma grande responsabilidade Nossa Qual é a nossa Maior responsabilidade Diga comigo assim A minha maior responsabilidade É descobrir E identificar O propósito de Deus Para mim Diga assim Eu preciso parar Vamos lá Eu preciso parar Com essa mania De pedir aos outros Para me dizer Qual é o propósito De Deus Para mim É responsabilidade De cada um Descobrir Qual é o propósito De Deus Para a tua vida Responsabilidade É individual E eu te provo Romanos capítulo 14 12 diz assim Assim Cada um de nós Prestará contas A si Mesmo A Deus Meu filho Quando se chegar O dia de Deus Eu não vou estar lá não Tá Não sei se já te avisaram Senhor Só um minutinho Cadê o pastor Gente Já na dificuldade Para achar ele Niterói Aqui está difícil Também no céu Cadê o pastor Cadê meu líder DGC Cadê o líder Do ministério Pior Cadê minha mãe Ih Minha avó Que ora por mim Só um minutinho Deus Cadê minha avó Ai vovó Bilhões de pessoas No céu Você lá Vó Ô Ô mãe Senhor Só um minutinho Minha mãe Que ora por mim Ô mãe Irmão É responsabilidade De cada um De nós É mim Eu vou Prestar contas A Deus Sobre o que fiz E o que deixei de fazer Com aquilo que era Chamado de O propósito De Deus Para mim Quem está aí Quem está aí Por isso eu quero Declarar algo aqui Levante a sua mão Que eu quero declarar É tempo de você Colocar sua fé Em ação Em nome de Jesus Sair dessa Estagnação Do vazio E tomar o seu Lugar em Deus Pega essa mão Que você levantou Segura na mão De alguém Diga assim Meu irmão Teu lugar na mesa Está vazio Toma jeito E vai lá Preencher Vai preencher teu lugar Rapaz Vai preencher teu lugar Moça Para com essa maneira De falar Não irmã Lá está lá Eu vou estar orando Por você Viu irmã Vai Manda teu pix Eu vou te mandar sementes Vai chegar diante de Deus Vai dizer o que O Senhor Glória a Deus Eu era a moça Do pix Não podia ver Uma live de pix Que eu mandava Aleluia Existe um lugar Individual Para cada um De nós No reino Sua cadeira Está vazia Ninguém Vai tomar O lugar Que é teu Eu vou repetir Tem um lugar Que é só teu No reino de Deus Alguém está vendo O que eu estou falando Se você é um empresário Do reino Exerce o teu papel Como empresário Do reino Para de ser empresário 007 Chega com tudo Meu irmão Por que você não faz isso Porque eu sou empresário Eu sou cheio do Espírito Santo Por que você não emite Nota falsa Porque eu não sou assim Eu sou crente Por que você não mente Porque eu sou crente Esse dia eu tive que discutir Com uma pessoa Eu falei assim Irmão Eu não minto Eu não falo mentira Desculpa Se você é com a gente Que fala mentira Eu não falo Eu vou sofrer Por falar a verdade Mas não falo mentira Tá bom Ponto final Quer saber a verdade Só me perguntar Que eu te falo Isso é um perigo Alguém Tem alguém Então Exerce o teu papel Você é uma dentista Deus te chamou Para ser dentista Qual o teu propósito Eu sou uma dentista Cheia do Espírito Santo Toda pessoa Que abre a boca Na minha frente Eu vou pregando Aleluia Da mesma boca Pode sair benção E maldição Tô vendo que essa boca Tá saindo muita maldição E a gente vai exercendo O nosso propósito Você é um vendedor Seja a vendedora Mais cheia do Espírito Santo Da tua loja Quem tá ouvindo O que eu tô falando aqui Você é o tanto Que a nossa geração Tá precisando De professores Cheios do Espírito Santo Os colégios As faculdades Estão sendo inundadas De gente sem princípios Sem valores E as pessoas Estão recuando E Deus tá dizendo Eu vou levantar Uma onda de professores Cheio do Espírito Santo Nos últimos dias Eu vou profetizar aqui Deus vai começar a ativar O que é que eu tenho que evitar Vamos embora Segunda coisa que eu tenho que evitar Primeira Esse vazio De uma vida sem propósito Segundo Finalmente irmãos Filipenses 4,8 Tudo que for verdadeiro Tudo que for de nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente Ou digno de louvor Pensa nessas coisas Você sabe que a gente é Nós somos seres de três dimensões Fala comigo assim Três dimensões Diga assim Eu sou um espírito Tenho uma alma E habito num corpo Você não é uma alma Você é um espírito Tenho uma alma Você não é carne Vai pastor Eu sou carne Não, não Você é espírito Você está num corpo Já já você volta pra casa E esse corpo que veio da terra Vai voltar pra terra Ok? Porque você sempre vai voltar Pra sua origem Se o corpo veio do pó O pó vai voltar Mas quem veio do céu Eu não vim desse mundo Não tem Gente, ele é estranho É porque eu não vim daqui Essa conversa de ET Já vive Já existe há muito tempo Só que a gente já é um ZT mais regulado Aleluia Nós não somos desse mundo Nossa nação é celestial E olha que interessante Espírito, corpo, alma e corpo A maioria de nós Escute isso Diga comigo assim A minha alma É a sede A morada Das minhas emoções Pensamentos e sensações Então escute isso Então escute isso A maioria de nós Somos guerreiros da fé Homens e mulheres Cheios do Espírito Santo Cheio de uma fé absurda Quem está comigo aqui? É o que nós somos Mas a gente A maioria de nós Somos fracassados na alma Somos doentes da alma Somos pessoas Analfabetas na alma A maioria de nós A gente vem num culto como esse Canta Grita Chora Ri Se o irmão ali na frente Não olhar para a gente E falar assim Um carnal Está arrependido Porque a gente quer atenção Olha como é que a nossa alma É ruim Olha como é que a nossa alma É doente E daí se olharam para você Irmão Olha o silêncio E daí se valorizaram O que você faz Você está pensando Você está precisando De atenção de homens Você precisa de aplauso De homens Você está aqui Para cumprir algo Para Deus Mas a gente é tão doente De atenção De valorização De aplauso Que a gente é tão forte Para orar A gente sobe um monte A gente desce um monte A gente vai vigília A gente roda A gente é doido, irmão Mas quando mexem na nossa alma A gente já vê Vem um negócio aqui De parada 40 na gente Assim, ó Do cubango Sobe um cubango na gente Assim, um Vista Alegre, sei lá Jardim Catarina Volta Mó loucura, mano Pessoal do salgueiro Então vem Volta um salgueiro Assim, ó Está aí? Correto? Por quê? Nós somos um fracasso Na alma E a gente não percebe Que a gente está 24 horas Guerreando contra a nossa alma Espírito Alma Espírito Alma Espírito Alma Os pensamentos O tempo todo Uma guerra forte Entre o espírito E a alma E tem pouco tempo Eu quando era novinho Criança de igreja Irmão Quando eu era criança Um pouquinho para adolescente Sei lá, 20 anos atrás 25 anos atrás Ninguém pregava sobre alma Era o contrário As pessoas mandavam repreender Repreende esse sentimento aí E aí eu sempre fui um cara assim Mas peraí Eu sempre fui meio que Calma aí Tudo bem que a Bíblia Não tem nada escrito cérebro Você sabe que a palavra cérebro Não está na Bíblia Mas se Deus me deu Eu uso Pode procurar aí Que não tem nenhuma Veja a palavra cérebro na Bíblia Mas é para você usar Eu sempre gostei de usar Aí eu ficava assim Mas peraí Se Deus não quisesse Que eu tivesse emoção Por que ele botou isso dentro de mim? Então eu preciso treinar Minhas emoções? Eu preciso equipar Minhas emoções? Eu preciso aprender A governar Sobre as minhas emoções? Tem mais alguém comigo Que está nesse exercício Difícil aí? Tem mais alguém Que tem coragem De dizer assim Pastor, só eu sei A guerra que eu enfrento Eu sei Eu sei Acordar todo dia Toda semana E botar a emoção no lugar Alguém está aí? Levantar e começar a pensar Aquilo que o céu pensa É o que Paulo disse em Romanos Ele disse assim Olha Portanto, irmãos Eu rogo-os pela misericórdia de Deus Que vocês se ofereçam Como sacrifício vivo Santo, agradável a Deus Que é o culto racional de vocês Não se amoldem Ao padrão desse mundo Mas transformem-se Pela renovação Da vossa mente Para que sejam capazes De experimentar e comprovar Experimentar e comprovar Experimentar e comprovar Experimentar e comprovar A boa A boa A agradável A agradável Imperfeita Vontade de Deus Paulo está implorando Aos crentes Aos romanos Está implorando Está rogando Eu rogo Pelo amor de Deus Gente Renova a mente de vocês Trate a alma de vocês Controle os pensamentos De vocês Porque senão Vocês vão ser vencidos Por eles Provérbios capítulo 23 Versículo 7 A parte B do versículo Diz assim Porque como imagina Sua alma Assim ele é Salomão Chega ao ponto De dizer assim Você É resultado Das coisas Que a sua mente Diz que você é Da imagem Que a sua mente Criou Ou seja Nós nos tornamos A imagem Que construímos Em nossa mente E consequentemente Em nossa alma A pergunta é O que você está criando Na mente? O que você está construindo Na tua mente A respeito de si mesmo? Eu não presto para nada Eu não sigo para nada Eu sou uma porcaria Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui Essa igreja não presta As pessoas não prestam Evangelho não presta Bíblia não presta Nada Olha a imagem que você está construindo Não Eu não sou o que as pessoas dizem Eu não sou o que a mídia diz Eu não sou o que fizeram comigo Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Sou filho Sou herdeiro Sou santo Sou lavado Sou remido Perdoado Perdoado Redimido Eu sou Eu não sou as coisas erradas Que fizeram comigo Eu não sou as traições Que carrego como marca na minha vida Eu sou muito maior do que isso Eu não sou uma pessoa amargurada Eu não sou uma pessoa rancorosa Eu sei quem eu sou Eu sou amável Eu acredito nas pessoas Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou um útero Para investir em pessoas Apesar de tudo que fizeram contra mim Eu vou continuar acreditando em pessoas Porque Deus ama pessoas Então todo dia você vai falando essas coisas Você vai ensinando isso E você vai começando a lembrar quem você é E essa imagem volta a ser construída dentro de você Então sabe qual é a segunda coisa que eu preciso evitar? Olha para o seu irmão e diga para mim Meu irmão Evite qualquer tipo de pensamento negativo Que tenta entrar na tua casa Na tua vida Na tua família É negativo Bota para correr É negativo Manda embora da tua casa É pensamento negativo Diga aqui não Aqui na minha mente não Eu vou pensar em tudo que é puro Tudo que é de boa fama Tudo que tem louvor Tudo que é para a glória de Deus É isso que eu vou pensar É isso que eu vou encher a minha mente Tem 20 pessoas entendendo o que eu estou pregando Percebe que um homem com a mente acumulada de problemas É um homem com uma vida vazia de promessas Um crente que todo dia já acorda com os problemas na mente É alguém que não consegue ver e visualizar as promessas de Deus É por isso que a gente tem que sair daqui hoje Decidido a não deixar Que os problemas venham acumular na nossa mente Sabe o que é ansiedade? É acúmulo de futuro Eu vou repetir Sabe o que é depressão? Acúmulo de passado E eu te pergunto Por que você está lembrando de coisas que nem Deus quer lembrar mais? O próprio Deus disse Do teu passado não me lembrarei mais Pastor, nem eu quero lembrar não São as pessoas que me fazem lembrar E por que você está dando ouvido a esse tipo de gente? Por que você está preocupado com o teu futuro? Não andeis ansiosos por coisa alguma? Já basta cada dia ser o mal? Você só tem o dia de hoje para viver? Cartão você só paga 30 dias depois? Até o cartão o Espírito Santo usa para te lembrar Relaxa, tem mais 30 dias para você ser feliz E está você ansioso, preocupado, com medo Como é que vai ser Perder um dois dias Três dias Que você podia ter ficado feliz com a sua família Ter feito tanta coisa gostosa com os teus filhos Ter feito tanta coisa Aí você perdeu três dias Aí no quarto dia O problema foi resolvido Porque Deus sempre tem uma solução Para cada problema que Satanás põe na tua frente Tem três, quatro, dez soluções de Deus para você Alguém está aí ouvindo o que eu estou pregando hoje? Então, lembra isso hoje Para de deixar a tua mente Comandar as coisas e acumular problemas Encha a sua mente com as promessas de Deus Espera aí Não, Jeremias diz isso Espera aí, Isaías diz isso Não, Mateus capítulo 8 diz isso Não, não, Provérbios capítulo 3 fala isso Salmo capítulo 23 fala O Senhor é meu pastor, de nada terei falta Ele me faz deitar em pastos verdejantes Eu vou descansar Ele me guia mensamente as águas tranquilas Eu quero tranquilidade Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? A gente precisa lembrar que a nossa mente É o centro de controle Do nosso corpo Eu não sou cientista nem sou médico Mas, ó, vamos lá Quem é médico sabe o que eu estou falando Quem controla o teu corpo? Doutor Cristiano Quem controla o corpo? A mente, correto? A mente é o centro de controle E o coração também Correto? Então aqui, ó Está tudo aqui, ó Centro de controle Aí a mente vai dar uma ordem Não tem jeito, irmão Isso é natural Tudo que você coloca aqui Vai ser resposta aqui Se os seus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Quem disse isso? Jesus Ou seja Pensamentos de derrota Vão gerar palavras negativas E palavras negativas Geram uma vida de fracasso Pensamento de derrota Palavras negativas Tudo que você fala Nasce E aí você está lá Vivendo uma vida de derrota Guarde isso no teu coração A incredulidade A incredulidade é uma mancha Que provoca um ponto cego Na tua visão A incredulidade é uma sujeira Que provoca um ponto cego Na tua visão Se você olhar para a história de Jó Todo mundo gosta da história de Jó A história de Jó A história de Jó realmente é linda Mas tem uma coisa na história de Jó Que pouca gente fala A gente gosta de falar que Jó Olha o que Deus fez com Jó, pastor Fica aí pregando esse evangelho Triunfalista Esse evangelho De Vitória Ele está na Bíblia Eu só prego Bíblia Eu não prego o livro dos outros Não prego a opinião de teólogo Eu só prego Bíblia Acabou Você não me vê falando de livro Nem de teólogo Eu falo de Jesus Acabou É o que eu sei pregar Ponto Então olha que interessante Está aqui Mas olha Jó Jó perdeu tudo Mas ninguém fala uma coisa Que é um detalhe poderosíssimo Na história de Jó Em algum momento da vida de Jó Ele vai desabafar Ele vai extravasar Porque ele não aguenta mais Ele está em um momento Que ele precisa falar alguma coisa No capítulo 3 Olha o que Jó fala No versículo 25 Porque aquilo que temia Me sobreveio E o que receava Me aconteceu Chega um momento Que Jó diz assim O que eu tinha medo Que acontecesse Aconteceu Percebe? Que tudo que você cria Na sua mente Você fala E não tem jeito Vai acontecer Olha o silêncio da morte Por que aquilo que eu temia Sabe aquela oração Que você faz Senhor Meu Deus do céu Pastor Eu prosperei muito Eu estou até com medo De quebrar Está repreendido Pastor Olha Tem gente que O diabo é tão nojento Tem gente que está vivendo Um tempo tão maravilhoso E está vendo tudo Dando errado em volta Mas a vida dele está Uma maravilha A casa dele está Uma maravilha Ele começa a falar assim Rapaz Eu estou até com medo De dar errado Aí começa a orar Senhor Tenha misericórdia Senhor Não deixa eu perder Senhor Ai meu Deus Eu começo a ficar com medo Por que? Está cercado De tanta notícia ruim É o contrário É hora de você entrar Na tua casa e dizer Deus obrigado Porque minha casa te pertence Minha família te pertence Eu sou blindado Minha empresa é blindada Meu trabalho é blindado Minha família é blindada Dez mil Cairão ao meu lado Mil à minha direita Mas eu não serei Atingido Para para observar Como é que tem sido Suas orações Tudo dando certo E você está lá Reciando Senhor tem misericórdia Do meu filho Senhor filho da igreja Senhor em nome de Jesus Guarda para que não se perca Que se perca Você tem que orar assim Senhor visita meu filho hoje Enchendo o Espírito Santo Em nome de Deus Usa meu filho Usa meu filho É uma flecha Nas tuas mãos Senhor A gente está sempre Olhando para o negativo O menino está no culto Está no culto Não é que tinha Você em casa Ai Senhor tem misericórdia Senhor não deixa ele Se envolver com ninguém O que é isso irmão O mundo que está o jeito que está hoje Deixa ele envolver si Senhor Que ele conheça a menina certa Meu pai Porque tem um monte de menino Que nem menino quer ser mais Tem misericórdia Lá em casa Simão não vai chegar Ressignifica as coisas aí irmão Pelo amor de Deus Aquilo que eu temia Me sobreveio Eu sou teu pastor Estou te ensinando Do jeito certo Está aí? Tem alguém que está entendendo Que eu estou pregando Que eu estou pregando aqui hoje Então guarde isso No teu coração Guarde teus pensamentos 2024 Você vai tomar a frente Dos seus pensamentos Levanta a sua mão Diga assim Em nome de Jesus Esse ano Eu vou começar a pensar Como o céu pensa Começar a pensar Como Deus pensa 1 Coríntios capítulo 2 Versículo 14 Diz assim Quem não tem um espírito Não aceita as coisas Que vêm do espírito Pois são loucura E não é capaz De entendê-las Porque elas Não são discernidas Espiritualmente Mas quem é espiritual Discerne Todas as coisas E ele mesmo Por ninguém é discernido Pois quem conheceu A mente do Senhor Para que possa instruí-lo Levanta a mão e grita Não fala não Fala Nós porém Temos a mente de Aleluia Glória Coloca a mão na sua testa Aqui pela fé Vamos lá Para profetizar Diga comigo assim Eu Vou discernir todas as coisas Porque a Bíblia me garante Que eu tenho a mente de Cristo Por isso eu vou pensar Nas coisas do alto Diga obrigado Espírito Santo Por me permitir pensar Como o céu pensa Eu tenho a mente saudável Eu tenho a mente abençoada Em nome de Jesus Jeremias 29 e 11 Diz assim Porque eu sei o que eu conheço Os planos que eu tenho Para você Diz o Senhor Plano de te fazer prosperar Não causar dano Plano de te dar esperança E futuro Olha para mim Você tem a mente Você tem a mente de Cristo Não tem? Na mente de Cristo Tem quatro coisas No mínimo Quatro coisas Ao teu respeito Primeira coisa que tem Ao teu respeito Na mente de Cristo Diga comigo assim O meu Deus Vai me prosperar Deus vive 24 horas Pensando em como prosperar Tua casa E tua família Segundo Diz o texto Eu sei o pensamento que tem Te fazer prosperar E não te causar dano Declaro em nome de Jesus 2024 Você não vai ter dano Nenhum na tua casa Na tua família E ele diz assim Olha Te dá esperança Em um futuro Então quatro coisas Que você pode ter certeza De que Deus está pensando Para você São essas Mas vamos continuar Tem mais coisas Para a gente evitar aí Outra coisa Que eu preciso evitar Primeira Coríntios Capítulo 15 Versículo 33 Quero ver se você vai ler Não se deixe enganar As mais companhias Corrompem os bons costumes Ah, eu vou pregar agora Sabe pregar Provérbios 18, 21 A morte e a vida Estão no poder Da língua E o que bem utiliza Come do seu fruto Irmão, como é que a fé vem? Fala comigo A fé vem? Bem, eu tenho certeza Que eu estou te falando Se a fé vem por ouvir A incredulidade também vem Minha pergunta é Você está sentando Para conversar o quê? O que você tem ouvido Nesses dias? Escute O que você ouve Vai decidir o que você crer E o que você crer Vai determinar o que você vive O que você ouve Decide o que você crer O que você crer Decide o que você vive Por isso que você acredita Um monte de coisas Que não fazem o menor sentido Muitas das vezes Porque está ouvindo Coisas que não fazem sentido O que você estiver disposto A deixar entrar Pelos seus ouvidos É provavelmente isso Que você Inevitavelmente Vai fazer sair Pela sua boca E consequentemente É o que você vai deixar Entrar na sua vida Por isso a terceira coisa Que eu preciso evitar Repete comigo Eu preciso Evitar Conversas negativas Tira 2024 É ano de bloqueio Você vai pegar o zap E falar assim Vou bloquear Cachorra bandida Sai da minha vida Fofoqueira Gosta de falar mal dos outros Sai cobra Verenosa Um monte de gente Que você tem que dar tchau Tchau Chato pra caramba Chato Um monte de gente chata Que está nos seus amigos lá Você tem dez amigos Que mania Que doença emocional é essa De ficar mantendo gente chata Na tua vida, irmão? Chata Está lá Todo mundo tem no grupo Uma pessoa que a gente sabe Que é chata É o famoso cansativo Lá na minha família Pra gente não chamar os outros de chato A gente olha um pro outro Eu e meus irmãos A gente olha um pro outro Fala Cansativo Então a partir de hoje Você vai começar a ver os corredores Cansativo Olha pro teu vizinho Diga assim Tu é legal Ou tu é cansativo Fala pra ele Quem é você cansativo? Fala Cansativo Sai cansativo Sai da minha aba Sai pra lá Sai cansativo Sai, sai, sai Chate isso Não acrescenta nada Senta na roda Só pra falar mal dos outros Senta na roda Só pra difamar os outros Senta na roda Só pra destilar veneno Ah pastor Mas a gente tem que ter misericórdia Você não é Deus Deixa Deus tratar essa pessoa Deixa Deus tratar essas pessoas Chata Vive pra falar dos outros Aí é o carro de fulano Hum Olha cá Tá se achando Hum Só falta de propriedade Não falta de Hum Hum Sensativo Vai pra lá Vai Vamos Jesus Sabe o capítulo 1 diz assim Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Olha que coisa É feliz Não imita a conduta dos pecadores Não imita Não se assenta na roda de zombadores Ao contrário Sua satisfação está na lei do Senhor E nela medita de dia e de noite Esse aí ó Quem faz isso? É árvore plantada A beira das águas correntes Dá fruto no tempo certo E as suas folhas não murcham E tudo que ele faz Prospera Repete que me diga assim Eu vou evitar Gente chata Gente cansativa Falador Fofoqueiro Conversador É incrível que Paulo diz assim Olha o que Paulo fala As mais conversas corrompem bons costumes Você pode ter tido melhor criação que for Olha que loucura Que poder que há numa conversa Não é forte isso Olha o poder destruidor Pode ter tido a melhor educação Vira mal educado Pode ter sido Por isso que às vezes eu vejo os pais Algumas pessoas falam assim Não Olha lá como é que está o filho de fulano Às vezes meu irmão Deu o melhor ensino que foi Deu a melhor criação O menino que não entendeu Sentou na roda errada Foi a menina que começou a andar Com as pessoas erradas E aí cabe a nós Pais Olharmos com quem Nossos filhos andam E está aí Você pode dar o melhor ensino Não tem jeito Você pode ter tido Eu conheço pessoas maravilhosas Mas que os filhos foram Porque escolheram sentar Nesse tipo de roda Então eu preciso evitar Repete que me diga Eu preciso evitar Conversas negativas Em nome de Jesus Para terminar Para a gente Eu ia entrar para esse meme Eu não aguento Vamos lá Ninguém se mexe Calma que eu estou terminando Começa a falar Vou terminar Começa os formigas assim Calma O que eu preciso evitar Para eu ter uma vida abundante Um relacionamento Saudável com Deus Vou te dar mais um Conselho forte Apóstolo Paulo Vai escrever a carta A Timóteo Seu filho na fé Ele está quase morrendo Ele já está Condenado à morte Então ele vai escrever A última carta dele A Timóteo Para deixar para ele Todas as dicas e conselhos Aí ele diz assim No final da carta Do capítulo 4 Combati Lê comigo vai O bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Olha que coisa linda Combati O bom Ou seja Se Paulo vai falar Que existe um bom combate É porque tem gente lutando O que? Um combate Ruim Se existe um bom combate Irmão É porque tem gente Guerreando nos combates Ruins da vida É fato que A vida que a gente vive Não é um mar de rosas Você nunca vai me ver Pregando uma vida De mar de rosas Uma vida da tudo resolvida Uma vida da tudo aquilo Ah, não Eu prego o seguinte Quer prosperar? Tem que ver princípio Quer crescer? Tem que fazer isso Quer buscar Tem intimidade com Deus? Tem que buscar Deus Ou seja Tudo é uma guerra É uma constância A gente tem que levantar É um combate Paulo vai comparar A vida dele Ele diz assim Olha, minha vida Foi um combate Mas foi um bom combate Um dos maiores homens Da Bíblia Pisaram nessa terra Viveu uma vida incrível Mas uma vida emocionante Testemunhos absurdos Você vai ler a história de Paulo Você fala Caramba, mano Tem gente que quer ser Paulo Mas não quer passar Pelo que Paulo passou As marcas da vida de Paulo É guerra, irmão É luta É combate Quase morri várias vezes Fui rejeitado Cobra Naufrágio Bar quebrado Aí ele fala Timóteo Combati o bom Mesmo assim Combati o bom Combate Então Paulo diz O tanto de confusão Que a gente está entrando Que a gente está passando E Deus está lá do céu Dizendo assim Não fala meu nome Batalha que Deus nunca Mandou a gente batalhar Irmão Sabe essa paz Que a gente não tem Na nossa casa Há muito tempo Um monte de confusão Desnecessária Que a gente está entrando Eu tenho 19 anos De relacionamento Com Mariana Eu já falei para ela Não adianta me lembrar Da tampa do vaso Eu esqueço E por que que a mulher É cisima, né Olha a tampa do vaso Aí o cara fala assim Eu já sei Eu esqueço Não sei a gente falar O que que é Olha a toalha Na cama Tem casal brigado Na igreja Por causa de toalha Na cama Olha para o lado Não, olha aqui Olha o casal Desesperado Fabrício Quem mandou? Você falou para alguém Cachorro Para acabar esse culto Você vai ver Eu vou te expor Cara, um monte de coisa Que a gente está brigando Desnecessário Perdendo o dia Perdendo o paz Perdendo a alegria Desnecessário Vai fazer a maior diferença Na nossa vida Aí depois fica os dois Na cama assim Quem é casado aí? Levanta a mão Só para quem é casado Aí fica assim Uma vergonha Ridículo Tentando chegar um pé E encostar no outro É o maior ridículo Irmão O maior papelão Tinha que ter uma câmera Nos nossos quartos Todo mundo igual Aí fica Soltei Para tentar encostar Para ver se o outro Responde Que coisa feia Nós tudo velho Tante coisa que Deus já fez Na nossa vida Nós cheio de demônio Para matar aí fora Brigando com coisa boba Deus levanta uma pessoa Na igreja A gente fica com ciúme Tanta gente Para ganhar Aí fora No mundo A gente brigando Por causa de cargo Na igreja Até o tecladista Chegou Batalha desnecessária Toda vez que você Estiver diante de uma guerra Ó irmão Vai por mim Pensa num cara Que gostava de uma briga Hoje eu estou assim Quanto você quer para sair? Não Eu vou comer uma picanha Não vou brigar não Eu vou comer um pão Com manteiga Hoje eu estou pagando Para não brigar E fácil Fácil Eu já estou na metade Da minha vida Por incrível que pareça Tem três filhos maravilhosos Tem uma esposa Que acorda todo dia Querendo me agradar Você acha Que eu vou perder tempo Com o comentário De pessoas Às vezes um de vocês Mandam um zap Para mim Que eu falo assim É Há uns dez anos Eu perdi meu tempo aqui Agora não Vou dar um beijo Da minha mulher O tanto de gente Que o dia está ruim E quer transformar O nosso dia ruim Como o dia da pessoa está O tanto de gente Que está doente Que quer adoecer A tua casa É a tua família O tanto de gente Que nunca gostou Da gente Só queria uma oportunidade Para destruir Nosso dia E a gente Com uma família Maravilhosa Em casa Com gente Ao nosso lado Que nos ama E a gente E a gente Se desgastando Se degladiando Ei Sabe o que você Deveria fazer A partir de hoje Olhar as brigas E dizer Será que vale a pena Ainda que eu vença Qual é a vitória Que eu vou ter nisso Qual é o prêmio Dessa batalha aqui Sabe o que eu acho lindo Quando Davi Vai lutar Contra Golias A coisa mais linda Daquela história Para mim Não é Golias Ter caído Não é Davi Falar Vem Eu vou só com estilingue Não Não é Davi Tirar armadura Não é Davi Subir no trono Nada disso Uma das coisas Que eu acho lindo É quando Davi Vai guerrear Ele chega perto Dos soldados E diz assim Olha o que ele diz Bota o texto aí 1 Samuel 17 Lê comigo Vai Davi Perguntou Aos soldados Que estavam ao seu lado Olha o que ele diz Deixa eu calcular Para ver se vale a pena E o tanto de Golias Que a gente está enfrentando E o resultado Que tem depois Não vale a pena Porcaria nenhuma O tantos desgolias Em nome de Deus Que a gente está guerreando Que o resultado É pior Do que a solução E a gente se degradando Se devorando Se destruindo Destruindo a paz Que a gente tem Irmão Em nome de Jesus Ninguém vai tirar A tua alegria A tua paz Em 2024 Levante a mão E diga isso Levanta a sua mão E diga assim Nenhum Golias Do inferno Nenhuma artibanha Do inferno Vai tirar Minha paz Vai tirar Minha alegria Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Sabe Nós estamos vivendo tempos Onde a gente precisa analisar O que realmente vale a pena entrar Qual tipo de batalha Que realmente vale a pena A gente guerrear Até porque Guarde isso Quem justifica você É o Senhor Estão falando E vão continuar falando Ah, estão dizendo E vão continuar dizendo O Senhor não tem nada para dizer Eu Eu Vou dizer Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Uma vez eu li uma frase Eu Eu não sei porque Eu estou até falando com o pastor Não sei porque Eu nunca mais Repeti essa frase para vocês Mas eu li essa frase Há muitos anos atrás Sei lá Há uns oito anos atrás E eu até falei Sobre essa frase aqui na igreja Mas eu esqueci Enquanto eu estava Preparando essa mensagem Eu pesquisando algumas coisas Eu lembrei dessa frase E eu quero trazer ela de novo Aqui para você Pode servir para alguma coisa Uma vez eu li uma frase E aquilo infelizmente Ficou muitos anos longe de mim Mas agora eu peguei de novo Para mim nos últimos meses E a frase dizia assim Um pitbull Pode derrotar um gambá Em qualquer dia da semana Não é meu irmão Mas às vezes Até um cachorro percebe Que o cheiro Não vale a pena Eu vou repetir Bota a frase aqui Não dá como dizer Que você botasse a frase aqui Não Ela é maravilhosa Para mandar para os outros Irmão Nunca mais dizer Você concorda comigo Que um pitbull Devora um gambá Qualquer hora Qualquer dia Não precisa nem estar bem Para isso Mas até um pitbull Sabe Que o cheiro Que vai provocar Não vale a pena Então está na hora De a gente começar A olhar e dizer assim Essa guerra aqui Vale a pena Mas essa aqui Vai não Eu vou aprender A selecionar Minhas guerras Levante a mão para o céu Diga assim Espírito Santo Me ensina A escolher As minhas guerras Eu quero Diga comigo Mel Diga assim Eu quero Combater O bom combate Da fé Você pode aplaudir O Senhor Por isso aqui Essa noite É aquela frase Que vovó dizia Luiz Vovó dizia muito Diga assim Meu filho É melhor Ser feliz Pronto Vai nela Que você vai estar bem Pastor por último O que eu preciso evitar Conversas erradas Pensamentos negativos Conversas negativas Preciso evitar Guerras desnecessárias Eu preciso evitar O vazio De uma vida Sem propósito E para terminar A gente precisa Evitar Você sabia que Fazer qualquer coisa Sem fé É pecado Você sabia que Acordar Segunda-feira Sem a menor fé Ou expectativa De que vai ser Um dia maravilhoso É pecado Você sabia que Trabalhar sem fé É pecado Você sabia que Tudo que você fizer Se não vier carregado De fé É pecado E aí eu te pergunto Por que você faz O que você faz Ah eu faço Porque não tem nada Para fazer Pecado Por que você faz O que você faz Ah eu nem sei Por que eu faço O que eu faço Está em pecado Por que você faz O que você faz Ah porque Todo mundo está fazendo Então estou fazendo É pecado Por que você faz O que você faz Ah porque o mercado Está correndo para isso Está fazendo em pecado Porque você não acredita No que você faz Romanos capítulo 14 Versículo 23 Paulo diz assim Mas o que Aquele que tem dúvida É condenado a se comer Porque não come com fé Diga comigo bem alto E tudo o que não Provém da fé É Pecado Escrito Provérbios 29 25 diz Mas o que confia No Senhor Está seguro Alguém dá glória a Deus Por isso aqui Diga bem alto Quem confia no Senhor Está seguro Quem teme é um homem Cai em armadilha Mas os que confiam No Senhor Estão seguros Eclesiastes capítulo 7 Versículo 8 Diz É melhor o fim das coisas Do que o princípio É melhor o paciente Do que o arrogante Amigo Presta atenção no que eu vou te dizer Quando Pedro Está naquele barco E a tempestade Está muito grande E o vento Está muito contrário Todo mundo está achando Que vai se afogar Jesus vem andando Sobre as águas Pedro não está preocupado Se vai dar certo Pedro não está preocupado Se o mercado é bom Pedro não está preocupado Se tem gente fazendo O que ele está fazendo Pedro não está preocupado Se o tempo está ficando bom Pedro só tem uma coisa Ele só tem uma palavra Ele não tem um se Ele tem um vem Ele não tem um se Ele tem um vem Ele não tem um se Ele tem um vem Mateus capítulo 14 Versículo 28 Senhor Disse Pedro Se é você Me manda inteiro Ao seu encontro Sobre as águas Jesus disse Venha Respondeu ele Então Pedro Saiu do barco Andou sobre as águas E foi na direção De Jesus E se o vento Estiver forte Ele não pensou nisso Gisele Para sair do barco Ele só pensou nisso Quando estava no meio Da guerra Percebe que no meio Da guerra É que o si acontece Lá atrás A gente anda Debaixo de uma palavra Mas quando a gente está No meio do temporal Que vem os si Da vida E se E se quebrar E se der errado E se o mercado mudar E se o mercado Estiver fraco E se não aceitarem A minha proposta Pastor E se não gostarem De mim lá E se disserem Que eu não consigo Pastor E se não me chamarem Percebe que é o medo É o si Que paralisa As nossas ações Por isso A última coisa Que você precisa tirar Que você precisa evitar Na sua vida Olha para o teu irmão Diga para ele assim Meu irmão Fala aí Pega na mão de alguém Diga assim Em nome de Jesus Deus te trouxe aqui Para te dizer No final dessa mensagem Evita Viver Com medo De fracassar Mas se der errado Tenta de novo Se você cair Levanta E se quebrar Faz de novo Porque Deus é com você Há uma palavra de Deus Na tua vida E se você se afogar Ele te toma pela mão E te diz Não temas Alguém levanta Dessa cadeira Dá o grito Mais alto Que você puder Não é si É vem Não é si É vem Diga Eu não vou Viver Com medo De fracassar Abraça alguém E diga assim Não tenha medo De fracassar Diga para ele Avança Vai para cima Vai com tudo Pisa fundo Vai sem dúvida Vai com certeza Quando Deus fala Não existe espaço Para medo Faz com obediência Faz porque Deus É contigo Fique em pé Que eu vou terminar já Segura Ninguém se mexe Quando Deus fala Para Josué Escuta Quando Deus chama Josué Você sabia que Deus Falou mais vezes Para Josué Não temas Do que eu sou contigo Deus falou mais vezes Para Josué Não tenha medo Do que eu estou com você Deus falou mais vezes Para Josué Seja forte e corajoso Do que eu sou contigo Existem mais vezes Deus falando Seja forte e corajoso Não tenha medo Não te espante Não tenha medo Não tenha medo Isso aqui é para alguém hoje Deus está dizendo Não tenha medo Seja forte e corajoso Não desanima Enxuga essa lágrima Pastor quebrei Tenta de novo Pastor cair Fica de pé Levanta Deus está aqui hoje Pegando pela mão Dizendo eu vou te levantar Eu vou fazer de novo Se preciso for Deus gosta disso Não fui eu que te ordenei Josué Seja forte e corajoso Não te apavores Não se desanime Pois o Senhor Seu Deus Estará com você Por onde você andar Alguém dá glória a Deus Por isso aqui Aplauda o Senhor Mais alto que você puder Obrigado Que se резa Por isso aí Criar Aplausa Obrigado.